Il faut semear, semear, il faut semear, avant de cucher, proteger le piqui Avant de cucher, il faut se proteger, avant de cucher, il faut semer, semear, il faut semer Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Mãe, mãe de música e mim Mãe, mãe, mãe de música e mim Mãe, 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 mãe a capa Mãe a capulha, mãe a capulha Música 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 Música